Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal, gente, um forte abraço, olha só o que Deus preparou pra gente hoje, um sol maravilhoso, gente, um dia resplandecente, muito bom. Gente, aqui eu quero agradecer a vocês por ter me trazido até aqui 307 mil inscritos, vocês que compartilharam meus vídeos pra amigos e vizinhos, redes sociais, eu sei que muita gente tá fazendo isso, gente, então eu só tenho a agradecer. O que eu posso presentear a vocês é conteúdo, gente, é isso aqui, ó, aqui ó, chegou agora, ó, mais aqui vídeo aqui pra vocês, ok, aqui é o começo da cozinha, do telhado da cozinha, ó, Robles do Zé, gente, comprei aqui as telhas, foi um pouco difícil, gastei muito com a churrasqueira, venho aí há mais de um ano lutando, fazendo a minha churrasqueira, fiz o meu fogão e agora chegou a hora, pela graça de Deus, de fazer o telhado, comprei as madeiras, ok, Deus tem abençoado, então é assim, vamos por aí, muito obrigado, gente, agradeço àqueles que têm me ajudado, os canais, que ajudaram o canal Zé Maria Lima, entendeu, um tempo atrás aí, muito obrigado a todos, não falo nomes, porque se eu falar nomes, esqueço de alguns, gente, muito obrigado àqueles, a todos, àqueles que me pedem abraço, gente, muitas vezes, por que que não vai, porque às vezes tem muito vídeo gravado, e até eu fazer outro vídeo, a correria é muito grande, entendeu, tem dia que a gente vai responder os comentários, a gente vai até meia-noite, às vezes, tentando, me desculpe os comentários, comentários que eu não respondi, eu sei que é muitos comentários que eu não respondi, tem vídeo de ter mais de 2.500 comentários, tá bom, então aguarda aí, vai ter muito conteúdo bom para vocês, tá bom, só tenho a agradecer, aqui começa mais uma etapa, aqui eu fiz uma coluna, essa coluna aqui tem um vídeo, gente, é de cimento queimado, eu fiz a coluna num dia, no outro eu já tirei as formas e queimei com cimento, ficou isso aqui, lá em cima tem uma trava de, tem um vídeo também de uma trava, depois eu vou passar para vocês, trava de ferro, aonde é econômica, só com um vergalhão, ali o vento não leva de jeito nenhum, pode quebrar a viga, é só se arrancar a coluna, porque aquele ferro lá, ele está vindo 60 centímetros aqui para baixo, aquele ferro lá, vem até aqui, e aqui tem um gancho, nos dois ferros, então aqui não arranca, é só se levar a coluna embora, entendeu, então gente, é um método barato, onde você vai pegar um pedaço de ferro, e na hora que vai enchendo, já põe a coluna, e já engata, então é super econômico, tá bom, isso é muito econômico mesmo, tá bom, gente, eu confesso a vocês que essa semana eu passei assim um pouco, um, assim um pouco, meio apreensivo, passei um susto, eu, no dia 24 agora de junho, eu fui no centro da cidade, caminhando lá, me deu uma dor aqui do lado, gente, e essa dor foi aumentando, aumentando, eu cheguei em casa, tomei um buscopan, e não aguentei, comecei a rolar na cama, fui no médico, aí gente, sei que eu cheguei lá, tomei umas injeções aqui, o braço aqui, ó, ainda está roxo ainda aqui, ó, braço roxo de um lado, do outro aqui, tomei quatro, passei quatro dias tomando injeção, gente, injeção para dor, muito forte, uma injeção muito forte mesmo, para cortar a dor, mas foi terrível, e agora no dia 29 eu consegui, gente, expeli essa pedrinha aqui, ó, ó, isso aqui é uma pedrinha de 5 milímetros, é pequena, mas essa pedrinha aqui, gente, causava tanta dor, que eu chegava a rolar, gente, a querer deitar no chão de tanta dor, gente, é, só Deus sabe o que eu passei, porque ela começou a sair do rim e expeli pelo canal da urina, gente, então é assim, por que que isso aconteceu? Segundo os médicos, falta de água, às vezes a gente na obra toma um copo d'água, dois por dia, e você tem que tomar um copo d'água a cada 10, 15 minutos no máximo, você tem que tomar água num mínimo 3, 2 litros e meio de água por dia, e eu não estava fazendo isso, por quê? Muita correria, queria fazer um serviço muito rápido, então é assim, cuide da sua saúde, isso aqui é uma dica, gente, eu nem queria mostrar isso, não quero fazer sensacionalismo com isso, mas isso aqui, gente, é uma maneira de alertar os meus inscritos e quem for ver esse vídeo, que uma pedrinha dessa tão pequenininha, ela pode fazer um estrago, gente, mas eu nunca vi tanta dor, e vocês veem que o Zé Maria Lima aparenta ser forte, mexendo no concreto pra lá e pra cá, sentando no bloco, trabalhando, carregando areia, entendeu? Mas nessa hora, gente, o negócio apertou, tá bom? Aí eu fiz aqui um monte de exame, fiz exame, fui internado, fiz uma ultrassom aqui, essa pedrinha não conseguiu ver nessa ultrassom, essa pedrinha que eu fiz, essa ultrassom aqui, aí eu fui pro hospital, fiz aqui uma tomografia lá, hospital aqui público, gente, muito bom, hospital aqui de onde eu moro, hospital bacana mesmo, agradeço todos os enfermeiros que cuidaram de mim, gente, aqui na UPA 24 horas, agradeço o prefeito de Franco da Rocha, onde tem uma UPA muito, muito bem cuidada, organizada, eu nunca tinha entrado lá, eu entrei lá, conheci, muito bem organizadamente, então parabéns para o prefeito, sua equipe, e parabéns para os enfermeiros e médicos que me atenderam, foi um pouco difícil detectar essa pedrinha, porque as dores eram fortes, as dores, meus amigos, eram tão fortes, que na hora da injeção que foi aplicar aqui, isso aqui foi uma veia que estourou, a enfermeira foi aplicar aqui, a dor era tão forte que a veia não aguentou a injeção, ok? Na hora que furou a agulha, a veia estourou, e eu tenho umas veias até um pouco, meia boa, ok? E aqui tomei bastante, depois foi aqui no braço, aqui também, gente, na mão, foi furar para a atiração e fiz vários exames, fiz encaminhamento, e graças a Deus expeli essa pedrinha aí. Agora estou me recuperando, e vou começar a trabalhar aqui nesse telhadinho, devagarinho, e segunda-feira, hoje é segunda-feira, que hoje é segunda-feira, e quando for, estou postando esse vídeo hoje, quando for amanhã, terça-feira, vai sair um vídeo para vocês, onde eu vou mostrar que as minhas dicas funcionam. Eu ergui lá um monte de paredes, onde eu estava trabalhando, tem um monte de vídeo, onde eu fiz paredes com metro mais alto do que eu, e essas paredes ficam soltas, soltas, sem coluna, e essas paredes, se não tivesse o meu travamento com os ferros, igual eu faço, igual eu vou mostrar mais uma vez, já tem vídeo deles, vários vídeos, mas eu vou mostrar mais uma vez para vocês, conto como esse ferro, no começo, quando eu comecei a fazer, muitos comentaram que eu estava jogando ferro fora, mas o que é que acontece? Eu coloquei todos os ferros lá, eu adoeci, está com, desde o dia 24, hoje é, hoje é 1º de junho, se eu não me engano, de julho, 1º de julho já, desde o dia 24 de junho, que eu não vou lá na obra, e está lá, não caiu nem a parede, e lá venta muito, por quê? Por causa desse travamento, sem coluna cheia, então eu estou em carro tranquilo lá com a obra, se eu não tivesse posto esses ferrinhos de travamento, eu estaria preocupado, Poxa, mas e aí? Mas estou, estou despreocupado, porque eu sei que o vento não vai levar, tá bom? Então é assim, Zé Maria Lima está por aqui, para passar dicas legais para vocês, então é vocês que conhecem o canal, que quer ajudar o canal, e quer compartilhar com mais gente, nas redes sociais, indicar para um amigo, com um colega de trabalho, porque eu sei que eles vão gostar, mostra lá para eles, a colher do pedreiro, para ver se eles não vão gostar, se vocês não conhecem a colher do pedreiro, veja lá, veja só essa escada aí que eu fiz aí, de uma hora de aula, escada de lajota, uma hora de aula, para quem quer aprender, esse é o título, vê lá se não vão gostar, é vídeos maravilhosos, eu sou bom? Não, não, é que eu pesquisei muito, é 20 anos de trabalho, onde eu enxuguei tudo, e estou passando o que eu aprendi nesses 20 anos com os outros, não nasci sabendo de nada, tudo que eu sei, aprendi com os outros, e uma, estou aprendendo ainda, e tenho muito ainda o que aprender, o que eu aprender, vou passar para vocês, tá bom? Porque, eu sei que tem muita gente, que não tem condições de pagar um profissional, que nesse telhadinho que eu vou fazer aqui, se eu fosse pagar um profissional, no mínimo, R$1.500 para fazer, no mínimo, porque dá muito trabalho, é justo que ganhe mesmo, mas, com as minhas dicas, vocês vão lá, esses R$1.500, vocês vão comprar o material, e com minhas dicas, vocês vão lá, um dia vocês enchem uma coluna, um dia vocês, não é obrigado a fazer tudo num dia, igual um pro outro, não, vocês fazem por etapa, chegou a tardezinha, vocês fazem uma coluna, no domingo vocês fazem uma viga, no outro domingo vocês põem uma telha, quando for, com o tempo, vocês conseguiram, esse é o meu objetivo. Então, fica por aqui, um forte abraço, e mais um aviso, essa dica é importante, água, gente, muita água, certo? Essa é uma dica muito boa, porque essa experiência, eu não quero ter nunca mais na minha vida, em nome de Jesus, porque é uma experiência brava, essa pedrinha aqui é cruel, uma pedrinha onde desceu aqui, aqui no canal da urina, aqui no rim, desceu nas vias urinares, até expelir, muito dolorida, tá bom? Então, é uma dica para vocês. Tchau, tchau, forte abraço, não esquece de compartilhar com os amigos e vizinhos. Tem muita gente, tem aqui de Guarulhos, do Ceará, todo canto, tem da Bahia, tem do Mato Grosso, tem de Minas, tem dos Estados Unidos, tem da França, Alemanha, Argentina, Uruguai, Paraguai, tem gente no, como é que eu disse, na África, ali, Moçambique, eu tenho gente espalhada em toda a face da terra, me assistindo, graças a Deus. Daqui um dia, só falta eu chegar em Marte, mas, brincadeira, gente, graças a Deus, muito bom, eu fico contente, porque se o meu canal está expandindo, é sinal que as pessoas estão gostando, e estão compartilhando, tá bom? Lembrando, momento algum, quero me denominar, como o maior YouTube, de jeito nenhum, quero ser, um canal, de, conteúdo para vocês, onde eu ajude, de verdade, vocês fazer o seu trabalho, jamais eu quero postar sensacionalismo, quero postar, conteúdo legítimo, para você ir lá, pegar as ferramentas, pôr a mão na massa, e conseguir fazer, a sua residência, com sucesso. Um forte abraço a todos, me perdoe aqueles, que me pedem abraço, que às vezes eu não mando, é que é muito corrido, e às vezes eu esqueço mesmo, não é maldade, entendeu? Nem arrogância, é, às vezes a correria, que é muito grande, agora com dois canais, a minha responsabilidade, aumenta mais ainda, porque eu tenho um compromisso, com vocês, que estão aí do outro lado, forte abraço, tchau minha gente!